Se você é novo neste canal e veio buscando informações da Hilux Cabine Simples 2017-18 e se deparou com esse belíssimo, esse elegante apresentador aqui ó, usando o capacete da Segunda Guerra, você deve tá rindo agora né? Não, mas deixa eu te mostrar, olha que caminhonete é, uso pra lá de militar, tem umas Hilux que a gente tem que tirar o chapéu, olha isso Olha lá, e lá vem o apresentador, ele vem por aqui que só pode andar pelo fundo, já é a regra, norma de segurança, o caminhonete vai fazer revisão geral e total, certo? Muito bem, olha aqui, primeira coisa, sensor do ABS, rompido, freios no ferro, semieixo folgado, bucha do estabilizador, folgada, peito de aço, tem uma tonelada de terra em cima Olha lá, olha isso, olha isso, aqui ó, olha a quantidade de lama nessa caminhonete Vou tirar esse peito de aço fora aqui, porque tá feia coisa hein, tá feia coisa, mandar lavar, essa aqui vai ser mandada lavar, essa aqui vai mandar lavar, olha esse câmbio E olha essa pedra, olha o câmbio, olha essa travessa aqui, olha isso Por cima do tanque Aqui no diferencial traseiro Como essa caminhonete vai ser, o cara deixou aqui pra revisar, agora tem tempo de lavar Vamos lavar, vamos dar aquele calento Olha aí Que coisa absurda Uso brutal, não é isso? Uso brutal Capa do paralama não tem mais, ó Capa do paralama não tem mais Olha aqui Você consegue imaginar o uso dessa caminhonete? Impressionante, né? Impressionante Guerrilhos, essa daqui O cliente falou o seguinte, ó Vê pra mim aí o orçamento geral dela Pra mim ver se Se compensa Se vai compensar Se vai compensar Revisar Se não Eu vou deixar na fazenda Deixar virar pacu-paco Puleiro de pato Coisa do dia Quanto que é um Hilux cabinecílio 2017-18, hein? Um cento e vinte mil Ou mais Fica bem simples, né? Olha o motor Olha o motor Essa aqui Deixa eu mostrar pra vocês agora Olha o painel O painel O pai da partida tem que ir na embreagem ali E por causa do fio aqui Eu não consigo chegar lá Mas guerreiros Mesmo como eu tô funcionando Ele fica assim, ó Fica desse jeito aí Com essas luzes acesas Com o motor funcionando Fica com essas luzes acesas Deixa eu dar a partida aqui Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha lá Tá vendo? Daqui a pouco acende essas luzes de baixo aqui, ó Essas luzes aqui embaixo Daqui a pouco acende essas luzes Impressionante Tábulo de gestão acesa Ela tá desse jeito aqui, ó Aí, tá desse jeito aí Olha como é que ela tá Vocês viram ali? Pois é Ela fica assim, ó Vamos fazer o seguinte Se esse orçamento se transformar em revisão Opa Se esse orçamento se transformar em revisão A gente continua O vídeo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes Classe A Ganheiros, eu tô percebendo Que tem alguns canais grandes aí Que tão querendo se ligar, camionetes Nunca serão Operações especiais Nunca serão Nunca serão Nunca serão Olá, guerreiros Vamos dar continuidade Nesse vídeo Dessa revisão brutal Dessa Hilux Cabine simples De uso mais que militar Essa foi o inferno De Dante e voltou Vamos dar uma olhada Nessa Hilux Se vocês querem ver É Como que ela chegou Até aqui Certamente que sim Ué Essa caminhonete Depois da lavagem Ficou cabine dupla Olha, guerreiros A lavagem protocolo Até duplifica A cabine da caminhonete Olha aí, depois da lavagem Como é que ela ficou Ela era Olha só Ela era cabine simples Porque ela tava tão suja Que era cabine simples Lavou Ficou cabine dupla Olha aí Então, guerreiros Essa aqui é uma Hilux Aquela incrivelmente branca Quem lembra dela? Que a gente tá acompanhando também Aqui no canal Hoje tá com 167.190 km Certo? Aquela que está Periodicamente aqui também Mas não tanto Quanto a vermelha Esse é o menino chinês Fazendo barulho Eu tô indo aqui Ele aqui Olha ele lá Fazendo barulho aqui Bem aqui Mas vamos lá, guerreiros Aproveitando a caminhonete Ela tá lá Tá lá naquele elevador Ah, brutal Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Essa revisão light aqui Pra registrar a passagem Da Hilux incrivelmente branca E vamos Daqui a pouco a gente vai lá E ver Que pé Tá Aquela revisão Aqui, guerreiros Como sempre O alojamento do filtro de ar Eu já contei pra vocês, né? Não sei O cliente falou Que a gente fazia isso aqui E era desnecessário Fazer isso aqui Como eu já falei, guerreiros O protocolo Águia É esse É grátis, né? Claro que não, né, gente? Existe mão de obra Tempo Oficina é tempo, gente Oficina Faturamento de oficina Chama-se tempo e espaço O tempo e espaço da oficina Senhores mecânicos aí Que me ligam Perguntando dicas de gestão Oficina é tempo e espaço Você tem que ter isso em mente O espaço da oficina Tem que faturar E o seu tempo é valiosíssimo Então Você acha que Quanto tempo se leva Pra tirar um alojamento De fidear como esse Levar no lavador Lavar Só pra higienizar Voltar aqui Instalar novamente E colocar um filtro novo Em comparação de Tira um filtro e coloca um filtro Malemar Batendo um ar aqui dentro Aí você escolhe O que você quer Para o seu veículo O lombo é seu Existe um menu de trabalho Você escolhe Protocolo Águia é isso aqui Beleza, guerreiros? Muito bem Dito isso Como sempre Olha aqui o mato aqui Tava a bucha de mato aqui Não tava tanto Mas o milionário já tirou Olha o vestígio da bucha aqui A gente tira Lava o alojamento Certo? Coloca um filtro novo Coloca um filtro novo Vamos ver a cara Desse filtro da man aqui Coloca um filtro novo Olha aí Coloca um filtro novo Ah Neto, bate um ar Aham Camionete com tanto sensor Pneumático Turbina com tudo Vou ficar batendo no ar em filtro Vou Vai dar problema A camionete Faz revisão na oficina Certo? Ou seja Qualquer problema De vindo de manutenção Pode Me ter uma responsabilidade Solidária Com a Com a empresa aqui Que faz a manutenção Que no caso É a H Automecânica 4x4 Portanto Filtros Trocados Totalmente A cada 10 mil km Fluido no radiador Foi conferido Lá vou aqui Vamos lá Ainda está Ainda está em serviço Vai lavar a moldura Superior do motor Como vocês conhecem Alojamento do fio de combustível Também Foi lavado Enfim Pediasso está aqui Removido já O pediasso aqui Será lavado Tudo no protocolo Águia Em contraste Né Guerreiros Esse contraste Essa Hilux aqui De 10, 10 mil Está excelente Está excelente Se a gente olhar Embaixo dela Não tem nada Praticamente nada Para se fazer Vamos dar uma Reguida nela Afinal de contas Vocês gostam de ver Essas Hilux Que estão aqui De 10, 10 mil Vocês gostam de ver Como é que se comporta Não é isso? É claro Então vamos ver Essa branca aqui Que é essa Como a gente falou Do dono da fazenda Então O que acontece Ela não tem Aquele uso militar Como aquela lá Por exemplo A branca Cabine simples Então guerreiros E vocês perceberam Que eu estou com o meu Boné camuflado Né? Boné camuflado Finalizando Que é uso brutal Netão Você não vai colocar O capacete Quando chegar na Cabinete Explica Por que eu não vou Colocar o capacete Esse é o menino chinês Ele está impossível Hoje o menino chinês Olha ele Foi tirado as rodas Para alinhar e balanceá-lo Certo O step foi tirado Tirou o step aqui Por causa de alguma coisa Milionário Vai trocar pneu Ah vai trocar pneu Guerril Anota aí Nas ocorrências Vai ser feito Troca de pneu Até o step foi tirado Para fazer Um Um bem bolado Aí Chique show Guerril Olha aí Como eu falei para vocês O caminete está com 157 mil 160 mil E ó Nada de vazamento Cochinho do câmbio Não começou nem mesmo A rachar Certo Nem começou a rachar Justamente com o dobro Dessa quilometragem A Hilux Pivel Medio Vermelho Tocou esse coxinho Então guerras Isso aqui ó O caminete está em perfeito estado Até aquele vestígio A terrinha ali No moço Que ela é usada também Em locais Olha aí a terra aqui Em locais Olha o barro grudado E foi lavada Tá? Você vê que foi lavada Em locais brutais Mas não aquele uso Militar Mesmo Aquele uso Aquele uso O uso Sinopense Vamos dar aquele Confere nos grampos Vocês já viram Já mostrei no canal Esses grampos Trouxos Trouxos Certo? Isso aí Essa aqui é a SRV Portanto não tem o sensor Da luz alta aqui No nível de luz No jumelo traseiro Então aqui é basicamente Vai trocar os pneus Aí já levaram os pneus Para fazer E pneus E vai fazer a troca de óleo Filtro conosco aqui Beleza guerreiros? Muito bem Em contraste com essa caminhonete Vamos lá naquela cabine simples Que vocês viram Bem no vídeo aí Uma das introduções Mais longas desse canal Acho que uma das mais longas Foi também aquela do motor Da Hilux branca Não é isso? Muito bem guerreiros Aqui está a caminhonete lavada Pronta Certo? Vamos lá E olha essa junta médica aqui Diogão Letícia E milionária Sambista Mulher maravilha E o E o sertanejo Portanto guerreiros Está aí Mandamos lavar E aí o orçamento dela Guerrilhos Ficou Inviável Olha isso aqui Chicote arrebentado aqui Em contraste com aquela ali Chicote arrebentado aqui Fio arrebentado aqui Olha aí Fio arrebentado aqui Aí isso É o que a gente está vendo Isso é o que está À vista aqui Da revisão E o que está aí Para dentro desses chicotes O que está aí Para dentro desses chicotes Olha isso aqui Estourado Calço de molejo Olha só o pedaço Do calço de molejo Aqui Isso é o basicão Quer dar uma palavra Diogão Pode sair no vídeo Ou é segredo industrial Segredo industrial Então guerreiros Diogão Quer conversar comigo aqui Está com o papel na mão Vamos atender o Diogão E daqui a pouco A gente continua Na avaliação Da Hilux De uso Soviético Militar Desumano Brutal Que não vai fazer revisão Retomando o raciocínio Então guerreiros Como eu estava falando Para vocês Isso que a gente está vendo Aqui Certo É o que a gente está vendo Na camionete Batendo o olho Aqui Esse chicote aqui Arrebentou Quebrou E a camionete Como eu falei para vocês Está cheio De luz acesa Lá no painel Mas cheio Parece uma árvore de Natal Olha aí Chicote aqui está ok Certo Vamos dando aquele Confere guerreiros Então Aqui na dianteira Eu tinha mostrado Lá no vídeo Chicote do ABS Arrebentado Pneu está pegando Aqui em cima Mangadinho está empenado Olha o pneu Pegando lá na bandeja Lá em cima Lá em cima Lá Olha lá Lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem na ponta do meu dedo Aqui Olha lá Deixa eu dar um zoom Lá onde está pegando Olha aí Que beleza Olha lá Aí Por que o pneu está pegando Na bandeja Bandeja empenada Mangadinho de espenado Tem que desmontar E fazer uma avaliação Rapaz O lavador aqui Está de parabéns Olha aí Eu falei Lava o motor Pelas barbas do profeta Gente Acho que vou ter que botar Um lavador aqui na oficina Não vai ter jeito Não Olha isso aí Meu Deus do céu E eu tirei o peito de aço E mandei Eu pedi ação Eu pedi aço para lavar Olha o que o cara Como é que me entrega Caixa de direção Vazando Parafusos de bandeja Todos paralelos Aqui Tem que colocar tudo original Para dar um alinhamento perfeito Guilheros Eu vou te falar uma coisa Que isso aqui Foi lavado Um cara que pegou Para lavar ainda Meu Deus do céu Impressionante Olha lá Tudo cheio de serviço E o cara Eu vou pegar Não sei o que Disco Parte de freio Completa Vai ter que ser feito Parte de freio completa Pneus diferentes As famigeradas Capas de roda Também Já perdeu Esse lado aqui Não tem mais Porque esse capa de roda Principalmente nesse modelo aqui Desse lado aqui Nem tanto Vamos dizer assim Mas deste lado Que por sorte Ela não caiu É onde capita O ar Para o motor Se ela tivesse caído Esse motor Não teria chegado rodando aqui Guerreiros Detalhe Chegou rodando Chegou rodando Olha essa manchona branca Aqui no chassi Sabe o que significa isso aqui Significa que ela foi retocada Aí o cara retoca ela E não isola o chassi Aí fica essa coisa horrível Aqui no chassi Está vendo Essa manchona branca aqui Em algum momento da vida dela Ela fez um retoque Aqui Guilherme Você vai usar uma caminhonete Para comprar Olha essa Hilux Aqui Está vendo aqui Esse ferrugem Então esse ferrugem todo aqui É sinal que pegou muita pedra Aqui na vida dela Pegou muita pedra Já que pegou muita pedra Você olhando Esse tipo de detalhe Você pega E não Compre um carro desse Você aborta a missão Aqui também Olha quantas Olha a quantidade de pedra Que pegou aqui Daqui para cima Está ok ainda Manteve ali Aquela protetiva Aquela tinta de protetiva Para não ficar no aço nu Daqui para baixo São toda tinta Quebrada aqui Olha a massa Aqui que eu falei para vocês Olha a massa Olha a grossura de massa Que tem aqui O retoque que eu falei Então está vendo Você vê um carro Com esses detalhes Você não compra Você sai voado Aproveitando esse detalhe Da massa aqui Vamos ver se tem aquele Se a gente consegue olhar O amassado por dentro Aqui ó Guerreiros Que eu falo para vocês Está vendo aqui Essa mancha Aqui olha lá Ali aqui ó Bem aqui ó Bem aqui Está vendo Essa mancha Então na verdade Aqui caminhonete Não comprar Esse vídeo Vai se chamar assim Aqui caminhonete Não comprar Está vendo Essa aqui por exemplo Em 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 contraste Com aquela Bem cuidada Ali Essa aqui É uma que você Não compra Se achar Caminhonete Desse estado Aqui Você não compra Beleza Deixa eu atender Um cliente aqui E a gente já retoma Esse vídeo Aí guerreiros Adivinha quem é E aí Estou aqui testando Um microfone Sem fio De um amigo nosso Aqui Aí ele me viu Com o microfone Com fio aqui Comentou E eu estou testando O dele Se der certo Eu já vou tomar Esse dele aqui E vou falar Para ele comprar Outro para ele Entendeu Eu já vou tomar Dele Porque ele está Me devendo Uma mesmo Então ele vai Me dar Esse microfone Aqui E aí nós vamos Fazer um teste Aqui Beleza Guerreiros Então O nome desse vídeo Será Como não comprar Camionete Ou Que camionete Não comprar Eu vou pegar As qualidades As características Desta camionete Vou mostrar Para vocês E aí a partir disso Você conhece Camionete Como problemas De Eu ilustro Que eu sempre digo Não compra assim Não compra assada Então é uma baita Ilustração Beleza Vou encerrar agora Que eu estou testando O microfone Daqui a pouco Se for bom Continuo Volto com o nosso Microfone Guerreirinho com fio Show de bola Garra na orelha Do like Pelo amor de Deus Retomando o raciocínio Estou com o nosso Velho guerreiro aqui Microfone com fio Guerreirinho Não deixa na mão Nunca Vamos continuar Com este vídeo Interessantíssimo Como não comprar Camionete Anota aí Se depois de eu mostrar Tudo isso para vocês Se não comprar Uma camionete Assim eu vou te dar Uma surra nos pés Vou bater nos pés Vocês vão ver Vamos voltar lá No Paralama Certo? Lá no Paralama Vamos voltar lá Lembra que eu falo Para vocês Na avaliação Das camionetes Olha a parte interna Da lata Você não tem Nenhuma marca De manipulação Então Olha ali Eu vou esticar O pescoço aqui E vou levar A tela lá Bem próximo Olha aí Você consegue ver Na tela aí Eu vou virar um pouco Olha lá Olha aí Tá vendo aí Que tem solda Rachadora Por dentro Então Aquilo que eu já expliquei Para vocês Algumas vezes Geralmente Quando a pessoa Faz um reparo Na lata Não prepara Por dentro Quando o cara Não tem capricho Daquilo que faz Ele deixa sempre Um vestígio Por dentro Tá vendo ali Olha aí E aí Como é que eu descobri Que tinha esse vestígio Aí Porque tinha massa Por fora Se tem massa Por fora Vai ter vestígio De amassado Por dentro Entendeu Então se nesse caso Aqui A massa Tá aparente Aqui Você viu Que tem massa Vamos supor Que você pega Um carro Que não tá assim Tá Tá com a pintura Perfeita assim Então você vai E olha Por dentro Aqui ó Põe num elevador Leva num mecânico Confiança seu Ou você assistindo Esse vídeo Você aprende E você olha Beleza Como eu mostrei Para vocês Esse estorrão De terra Pelo carro Tudo bem Se você vai chegar Numa garagem Geralmente Vão lavar Bem lavado Que não foi o caso Aqui Certo Se fosse fazer o serviço Eu ia fazer Voltar lá Para lavar esse carro Mas ainda assim Meio que não vai fazer Eu vou ligar lá Reclamando E é capaz De eu mandar Voltar lá Para lavar isso aqui Porque Claro Não vou mais levar Nesse lavador também Já tem Já vou dizer logo Já perdeu o cliente Mas enfim Voltando a falar Para vocês Dos vestígios Mesmo lavando Esses vestígios Aqui Geralmente Não tira Ou o cara Pinta Faz um retoque Mandando uma pintura Alguma coisa Mas sempre vai ficar Um vestígio Como aquele branco Lá no chassi Ou esse branco Aqui Está vendo Essa mancha branca Aqui Vestígio de tinta Se você vê Vestígio de tinta Assim Sinal que foi reparado Mal feito Então você Aborta a missão E não compra o carro Pior do que Comprar um carro Ruim É comprar um carro Mal reparado Entendeu Se você descobrir Que o carro Precisa fazer revisão Então você Abate do preço Vocês viram Aquela caminete Branca No inscrito nosso Que viajou 800 quilômetros Esse vídeo aqui Então Ele pagou nela Um preço Bem abaixo da tabela Que o preço Que ele pagou A menos Fez a revisão Sobou Voltar pneu Abastecer E voltar pra casa Pra vir aqui Voltar Ainda sobrou Ainda sobrou Caminete Vocês viram o vídeo Ele falou Que se transformou Em outra caminete Após o protocolo Águia Após venda Após compra E então Se ele chegasse Se fosse vender Ele venderia Pelo preço Da tabela Ou acima E ainda ganhava dinheiro Graças ao protocolo Águia Olha que beleza Protocolo Águia Guerreiros É investimento Não é custo Não é despesa É investimento Protocolo Águia É verdade Você continua Aí outra coisa Os fios Na hora de comprar Um carro Com certeza Ninguém vai deixar Um fio assim Certo? Mas você olha A parte de fios E vê se não tem Emenda mal feita Fita isolante Já passaram A fita isolante Aqui Não é original Então um carro Com chicote mexido Assim Geralmente Tem essa sanfonadinha Aqui Tudo bem Que eu sei Que se coloca Esse sanfonadinho Mas são tudo Evidências Não confunda Não confunda Prova com evidência Eu estou Ensinando vocês Que as evidências De um carro ruim Você não deve comprar Chic show Seguindo Novamente Aqui Vamos olhar Por dentro Desse Esse paralama Aqui Está vendo Por dentro Não tem nenhuma Marca nele De amassado De vestido De solda Nada Portanto Aqui não teria problema A gente vem da lateral E olha só Parece original Parece original Beleza? Essas capas Da roda aqui Que estão Que caíram Nesse veículo Outra coisa Outro detalhe Quando você vê Se estiver frouxo Caindo Quebrado Dessa maneira Também é carro Muito baleado Porque se esse carro For de uso Um uso mais civilizado Um uso mais urbano Dificilmente Esses plásticos Vão soltar O que faz ele soltar Que quer muito barro Na roda Aí vai acumulando Aquele barro Vai grudando Vai grudando Fica dessa grossura Aqui Gruda lá E tira tudo Vai arrancando tudo Beleza? Então Também É detalhe Que você tem que olhar Na hora de comprar um carro Sem falar Naquilo que eu já disse Para vocês Essa caminhonete aqui É cabine simples Eu não aconselho Ninguém Comprar cabine simples De forma alguma Usada 95% de cabine simples Foi comprada Para isso Que vocês estão vendo Nesse caso aqui É para chegar A taca Entendeu? É para chegar A taca Não é para alisar não Não é para passear não Um ou outro Compra uma cabine dupla Para ir para o shopping E menos ainda E menos ainda Que compra cabine simples Para deixar esportiva Mas geralmente Vai ser de um agroboy Que vai Chipar ela Vai botar um monte De acessório inútil Que você vai acabar Se prejudicando Beleza? Outro item Tem outra evidência Fixação de para-choque Também é uma peça Que leva muito choque Afinal de contas Essa é a natureza dele Para-choque Entendeu? E aí você vê Ele tiver com as fixações Quebradas assim É sinal também De muito barro Muito choque Muita pancada Se é tudo frouxo Ah não Eu levo no amigo meu Vizinho ali O seu Arnaldo O seu Nestor Fibrador velho ali Trabalhou muitos anos Na Brasilite Sabe? Mexia com fibra de vidro Para de se enganar Pelo amor de Deus Eu estou ensinando você Evidências Aí você faz o que? Você aborta a missão Está vendo que esse plug aqui Ele não está arrebentado Ele está solto Por que soltaram? Duas possibilidades Ou escapou Que é quase impossível Ou tiraram Porque está em curto Está em curto Ou o farol Ou o sistema Ou o circuito Dessa lâmpada aí Certo? Evidência de problema Na parte elétrica Desse local aí Portanto você aborta a missão Ninguém Que esse Um plug como esse De duas travas Assim ó Dificilmente escapa Não me lembro Ter visto escapado Se tiraram Ninguém tirou Para ficar tirado Porque tem problema Então você Aborta a missão Esse lado está lá Fixo Está vendo? Está fixo lá Mais um Mais uma característica Aqui ó Interna Na lata Para você verificar É o estrutural É o estrutural das latas Vou mostrar para vocês Aqui como está Quebrado ali O para-choque O para-lama Para-lama Vamos lá Olha isso aqui Deixa eu entrar Deixa eu entrar aqui Vou colocar Aqui Olha aí Quebrado aqui Cadê? Deixa eu entrar aqui Quebrado aqui Olha lá Aqui ó Quebrado Aqui Está vendo Isso aqui Montar meu dedo Olha lá Então agora Como que uma lata Quebra nesse local Aí Muita torção Essa caminhete Andou em lugares Que ela foi Torcida ao extremo Aí a lata Rasga assim Está vendo? Olha aí A lata rasga Dessa maneira Uma lata rasgada Dessa aí Sinal de torção Pancada Como não tem Uma marca de pancada Eu diria Que a torção Ao extremo Aí você olha E fala Não O caminhete Foi judiado demais Mas também tem barro Até no Olha lá em cima Até no farol Tem barro Mas nada Justifica o cara Pelo menos Não bater uma água Né guerreiro Vamos dar uma olhada Esse lado aqui A caixa de roda Está com Está no lugar Então não dá Para a gente fazer Aquela variação E aí guerreiro Para o orçamento Da caminhete Ficou Os proprietários Acharam melhor Fazer um negócio Com ela E pegar uma nova Aí guerreiros É o problema De quem comprar Nesse caso aqui Daqui a pouco eu falo Eu dou uma palavra Não esqueço Vamos lá falar ali Nesse caso Guerrilhos O que o dono Da caminhete Como essa Tem que fazer Ele tem que vender Numa garagem E fala para um garagista Falar assim A caminhete é essa aí Não tem garantia Quanto você paga O garagista Fazer avaliação Falar Dou tanto Se ficar viável Para eles Pega esse dinheiro E o garagista Tem que ficar ciente Que ele tem que pagar Um valor tal Que ele revise A caminhete E dê garantia Para a pessoa Que vai comprar A garantia Não é desse dono aqui É da pessoa Que ele vai comprar Então ele tem que O que não pode Ou se ele está Vendo em particular Dá Falar Ó cara A caminhete está assim Tem isso 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 E isso Só compra se quiser Eu digo Não compre Não comprei Mas barato Porque do seu Nervo Estou o fibrador Vai arrumar para mim Ah Tá bom Não se engane Guerrilhos Não se engane Novamente Vestir de pintura Certo Vestir de pintura Olha o que eu falei Para vocês Está vendo aqui Esse abaulado aqui Ó Esse abaulado aqui Olha lá o tanto de barro Que cai Olha o carrinho do barro Por que? Muita trepidação Muito barro Grudou aqui Empena tudo Está vendo? Para-choque Então Já diz o nome Para-choque Olha o estado Esse para-choque Olha o estado Não precisa nem É Mostrar muito Para vocês O complicado É que as pessoas Vêem Vêem Carros assim E Pega e E compra Não compre Se você precisa De um cabinete Cabine simples Olha Faz força E compra Uma Zero Porque se você Comprar usada Ó Eu vou dizer Para você A sorte Você pegar Um cabinete Como essa Aqui Maquiada É muito Grande Milionário Quer trabalhar Vamos deixar Vamos trabalhar Vamos deixar Vamos trabalhar Milionário Abra o caboclo Para mim Fazer um favor Meu filho Olha aqui Guerreiros Outra evidência Como não podia Deixar de ser Protetor de caçamba Você chegar Na caminete Protetor de caçamba É rasgado Assim Olha aí Esses rasgos No protetor de caçamba Lá nos cantos Olha lá Um rasgado Desse aí O que significa Peso Meu amigo Peso Poxa Acho que o protetor de caçamba Desse original Ele rasga Carregando Linhas de crochê Ah não Foi agulha de crochê Da sogra Do Motorista Que rasgou ali Não meu É peso Peso Chama-se peso Esse aqui É um dos vestígios Da capa dianteira Que a gente mandou Lavar também Para a gente Na revisão Montar Aí o que o cliente Falou aqui Falou assim Monta para mim Aí o que der Só para rodar Enfim Aí guerreiros Mais um detalhe A parte de lanterna Está vendo Nesse caso Aqui está quebrado Entrou água Para todo lado Mas eu já ensinei Se tiver assim Você já sabe Aqui não tem outro É só outra lanterna Break light Ainda original Mas quebrado Como é que quebra isso aqui Pau Pancada E claro A pintura Você tem que dar uma olhada Na pintura Olha essa pintura Olha essa pintura Olha essa pintura Totalmente fosqueada Por que? Cada acidez da terra Aqui no Mato Grosso Queimou a pintura mesmo Ainda mais Uma Hilux Que historicamente Uma Hilux branca Que perde a pintura Por conta Imagina onde Que esse caminete Estava andando No motor Como sempre A velha dica de ouro De um milhão de dólares Que não precisa muito mais Que isso Vamos ver o nível Do óleo do motor Eu não faço ideia Quantos quilômetros Esse óleo está aí dentro Pode ter sido emendado Para vir para cá Enfim Emendado bem para cá Tem óleo Olha lá Na ponta No mínimo No mínimo Tá vendo Aqui ó Bem aqui ó Bem aqui ó Ó Eu sei que dedômeros Não é ferramenta Eu sei Mas a gente pega um óleo Assim áspero né Messias Isso Não tem viscosidade né É a gente acostumada Já mexendo E já sente O óleo A diferença dele O óleo que está bom Então Aí o pessoal fala Que dedômeros não funciona Não funciona mesmo Mas a gente tem As percepções sensoriais Humanas E dentre elas O tato E a gente percebe Uma certa diferença Mas eu não vou dizer Para vocês aqui É A diferença Um dia o milionário E o muso Foram na gincana Vai ver quem tinha A mão mais sensível Aí ficou o olho vendado Com o olho vendado Eles chegaram na gincana E colocaram um café assim ó Aí o Messias falou Tá quente Aí É acertou Acertou Aí foi a vez do milionário Colocou o café Na mão dele assim Colocou o café Na mão dele Ele Tá quente ou tá frio Não Tá sem açúcar Aí ganhou Tinha o tato Tinha o tato Aí já dá Aí a ninja hein Então guerreiros Claro E como eu já falei Para vocês Olha isso aqui Olha lá Água sem aditivo Tá vendo Só água pura No radiador Pura Puríssima Que lavagem desse cidadão hein Ô melhor Tira esse fio de ar aqui Para a gente ver aí cara Vamos tirar esse fio de ar aqui Guerreiros Para a gente ver como que ele tá Né A gente fala desse tubo aí Bateria L-A Ah Netão Você não falou que a marca da bateria É indício É indício Mas nesse caso aqui Acho que ele passou tanta raiva Com bateria ruim Que botou esse L-A-A aí Olha aqui Fimarela Olha isso aqui Pelas barbas do profeta Meu Deus do céu Olha dentro desse filtro de ar aí Tão vendo o tubo Tão vendo o tubo aí Depois que eu vou conferir O que que eu gravei Dizendo o tubo aí Tira aí Vai trocar né Vai fazer um Uma troca de óleo Não vai fazer Não vai levar desse jeito Vai dar na condição Vai lá em Minas Gerais Pegar um ou outro Vai levar desse jeito aqui Vai fazer o freio Freio e a beleta Que tá caindo ali E o parabéns Que não dá pra enxergar Vai deixar Não então não precisa tirar não Não tira não Não mexe isso aí Nem mexe Depois mexe esse troço Não funciona mais Deixa quieto isso aí Fecha os olhos Não guerreiros Vai fazer só isso que o milionário falou Uma beleta O parabrisa Vamos entrar dentro do carro ali Eu vou mostrar pra vocês o parabrisa Ó faróis E eles ficam com farol Dessa maneira aqui Um carro Desse ano Com farol assim Você já sabe Que foi no inferno de Dante E voltou um carro como esse aqui Ó E eles O que ele não autorizou a fazer Eu não vou mexer Vocês querem que eu faça o que? Não Neto Não pode Não quer fazer eu aí Eu vou tentar Depois desse argumento aqui Eu vou falar com ele Se ele autorizar Eu atualizo vocês no final do vídeo Se não Não Vamos lá dentro Eu vou filmar de dentro pra fora Pra gente ver como está o parabrisa E eles aqui dentro da cabine Eu botei na panorâmica A gente mostrar pra vocês o parabrisa Olha como é que está o parabrisa Olha as manchas desse parabrisa Olha aqui Paleta Algum tempo Que não se troca na vida, né? Olha lá Não sei se vocês conseguem ver aí, ó No vídeo fica menos ruim, guerreiros Mas aqui no ao vivo Você nem consegue enxergar, ó Tá vendo aqui, ó Nem consegue enxergar Mas pelo menos o relógio está certo Pelo menos a hora está certa Pronto Uma coisa A hora está certa Então, gente Vocês estão vendo aí Um carro como esse? Deixa eu ligar o farol agora Pra gente encerrar esse vídeo Então, guerreiros Estou mostrando pra vocês assim A parte interna De um carro que você não compra A Raidux O que eu falei pra vocês Do controle Da qualidade interna da Raidux O que foi que eu falei? Guerreiros, a caminhonete Desse jeito Vocês estão vendo aí Com esse uso severo Olha só Não está faltando nada Eu estou olhando aqui Não tem nenhum botão faltando Quebra-sol não está frouxo Certo? Quebra-sol não está frouxo Luz do teto está funcionando Pegador da porta está inteiro Abridor da porta ali Maçaneta da porta inteiro Maçaneta do vidro inteira Certo? Botões de ar Aqui do ar Da tração Funcionando Ou melhor Funcionando não Inteiro Certo? O câmbio inteiro Console central fixo Ó Console central fixo Olha isso Aqui dentro O volante Está ok Está desgastado Mas está inteiraço Os PQP aqui As alças de segurança Não estão folgadas Essa qualidade interna Da Hilux É insuperável Certo? Ó A máquina de vidro Olha a máquina de vidro Olha só como está Macia ainda Essa máquina de vidro Vocês estão vendo? Isso é inigualável Em Hilux Inigualável Simplesmente Inigualável As saídas Os difusores de ar Também Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que não está faltando Nenhum aletinho ali dentro Tem as aletas ali Não estão faltando Guerreiros Impressionante Impressionante O porta-luva aqui Vamos ver se está Com a descida elegante ainda Minha Nossa Senhora Que descida elegante Olha aí Chega Caiu no chão Chega Caiu Ele soltou Essa descida Está deselegante Essa descida Está trôpega Essa sim Olha aí Putz Não tem que arrumar isso aí Meio negado Por isso que eu não gosto de mexer Se o cliente não autorizar Fazer a troca Vou argumentar com ele Se não autorizar Não mexo Porque um caminhão de comércio Que quebra um troço lá Que a gente mexeu Que ele não mandou E aí E o pior é o seguinte Ele não mandou mexer Se você mexe Se você mexe E por algum problema Dá um curto Alguma coisa ali E dá problema Ele fala Eu não valei para não mexer Entendeu Rapaz Quem mexe em oficina Sabe o que eu estou falando Aí você vai dar uma dica para o cara E você se arruma confusão Beleza guerreiros Gostaram desse vídeo aí? Gostaram desse vídeo aí? Vídeo sensacional A partir de hoje Você não pode mais falar Que não Que não sabe comprar camionete Tem o guia de compra Esse vídeo aqui Ensinando a comprar E agora tem o guia de compra De não comprar Não comprar camionete Como não comprar? Beleza Dessa maneira Nós encerramos o BDA Que a gente tem que correr Aqui com esse carro agora BDA é seu canal de camionete Classear Tudo o que você precisa saber Sobre camionete É aqui neste canal O único Exclusivo Genuíno Manutenção de camionete Operações especiais Nunca serão E outro É o único mais familiar do Brasil Único mais familiar Não existe essa frase né Eu acho que é o único familiar do Brasil Mas eu acho que é o mais familiar do Brasil Show de bola? Já deu like nesse vídeo? Esse vídeo merece um like hein Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Guerreiros E eu sei que vocês ficaram agoniados Com esse filtro de ar assim Não ficaram? Eu liguei pro cliente Falei pra ele Olha Se você vai viajar Vamos pelo menos trocar esse óleo do motor Esses filtros aqui Pelo menos isso Aí ele falou Faz o seguinte Troca os dois filtros De combustível E o de ar E completa o óleo do motor Beleza Vamos fazer o que o cliente mandar Beleza Guerreiros O dono do carro É que resolve Vamos acompanhar aqui Em primeira mão O El Milionário Removendo O alojamento Do filtro de ar Esse lado aqui O Messias já tá agarrado Na orelha aqui Tirando de combustível Onde põe a mão Tem terra né Tem terra Deixa eu ver aqui O plug Basta ali ó Olha Guerreiros Olha Dá um trabalhinho O plug Tá todo Enferrado de terra Rapaz Guerreiros Vamos falar a verdade né Tirando O porta-luva Que teve aquela Descida É Não é descida elegante Aquela descida cafona Aquela descida desastrada dela Caiu tudo Cheio lá A tampa do porta-luvas O interior da Hilux É fenomenal Guerreiros Olha o contexto Que estamos falando Deste interior Olha o contexto Eu falei pra ele Ó o fio de ar Não tem condições De você viajar Olha lá Olha isso aqui Ó Tá até duro De barro Essa parte de cima Aqui que é a mais limpa Tá suja Essa parte de cima Que teoricamente Não era pra tá Essa sujeira Tá suja E eu mostrei aqui Olha Meu Deus Olha o que é terra Até pra estar comendo Aquela terra né Lá do Paralama Mas nesse caso Ele tá coberto Iceberg Sendo manobrado Ali ó Iceberg Vamos remover Vamos lavar A solução Do fruto de Netão Aquilo que você falou Netão De não arrumar Confusão Não guerreiro Nesse caso Aqui O serviço Obviamente Tudo que a gente Fez aqui Trocamos disco Pastilha Que tava no ferro E mais Tudo que foi feito Não tem Nenhuma garantia Né É Não tem garantia Alguma Foi bem explicado Isso aí Não tem jeito Foi feito Esse serviço Emergencial Aí E será E será A responsabilidade Do cliente E a pessoa Que comprar Camionete Que saiba examiná-la Ele me comentou Que realmente Vai ser entregue Numa garagem Lá Sem garantia E vai pro preço Que o cara Achar que vale Se ficar bom Pra ele Ele troca Beleza Mas é baba de águia Né Passar aqui Uma graxinha Aqui ó Não custa nada Né Pra dar aquela melhorada Comente aí Fala aí nos comentários Qual que é a sua opinião De veículos assim O que tem que ser feito É Rapaz Esclarecido Quando tudo está esclarecido Tudo resolvido Ok O garagem vai comprar Ele está vendo Né Ele está vendo Está comprando E a pessoa que for Comprar novamente Por isso que eu repito Repito Não compre veículos Cabine simples Usados Não compre Que 90% Tá Nesse estado aqui Daqui Pra pior Já chegou Alguma cabine simples Boa aqui Só aquelas Do Só aquelas duas Né Só aquelas duas Nós conhecemos Duas aqui Que foi comprado Muito boa Se não Ó Já arrancou ali Vamos lá Mexer Até o parafuso É emperrado Tá vendo Até o parafuso É emperrado É complicado Viu Esses carracinhos É brabo Meu amigo Nasceu E é menino Guerreiros Pronto Lojamento removido Olha lá a terra Olha lá a terra E não tá entupido Olha aqui Beleza Até que não tá entupido Tá sujo Mas não tá entupido Beleza Protocolo águia E aí tá pronto o serviço Show de bola Guerreiro Até mais Tchau 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 Tchau